Por ocasião do enfrentamento do São Paulo contra o Grêmio na Copa do Brasil, quando o Grêmio eliminou o São Paulo, eu disse várias vezes que o São Paulo era um time violento, porque tinha sido violento com o Grêmio no primeiro jogo em Porto Alegre, e alertei que seria violento também no segundo jogo realizado em São Paulo, e foi. E foi. Inclusive o treinador do São Paulo é um homem violento. E os são paulinos não gostaram. Claro que não gostaram, disseram que não, que violento é o Grêmio, o futebol gaúcho, é isso, é aquilo. Aquela conversa, aquela milonga toda, que nós conhecemos na tentativa de desqualificar o futebol gaúcho. E se confirmou pelos problemas que teve o São Paulo, pelas punições que recebeu, pelos cartões que recebeu nos dois jogos. Assim, ficou neste enfrentamento com o Grêmio, ficou mais do que provado a violência do São Paulo, que merecia inclusive ter o jogador expulso nos dois jogos. Mas, no Campeonato Brasileiro, o São Paulo também é uma equipe muito violenta. E eu já vou provar para vocês que o São Paulo é uma equipe violenta, independente da competição que participe. Quero, antes disso, te fazer um pedido, dê um like, ativa o sininho, vem para cá. Participa do nosso canal, te inscreve no nosso canal, traga a tua opinião. Eu sou o Darcy Filho. Pois é, o São Paulo é uma equipe violenta, sim. Basta olhar, o treinador do São Paulo briga com seus próprios atletas. Os atletas discutem entre si dentro de campo. Isto é uma prova eloquente, evidente, de que há, sem dúvida, uma instabilidade emocional muito grande no time do São Paulo. E talvez, por isso, o São Paulo não tenha vencido nenhuma competição este ano. Nesta temporada 2020, que acaba em 2021, talvez essa seja uma das razões. São Paulo disputou o Paulista, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a disputa a Libertadores, perdeu a disputa, enfim. E está no brasileiro ladeira abaixo. Ladeira, hoje, joga contra o Clube Atlético Paranaense. Mas, vou reafirmar, o São Paulo é uma equipe violenta. Vejam quantos jogadores pendurados com dois cartões amarelos Tem o São Paulo, antes do jogo deste domingo à tarde, contra o Atlético Paranaense. Arboleda, dois cartões. Juanfran, dois cartões. E o reserva do Juanfran, também tem dois cartões amarelos. O Reinaldo, dois cartões. O Gabriel Sara, dois cartões. O Igor Gomes, dois cartões. O Igor Vinicius, dois cartões. O Pablo, dois cartões. O Léo, dois cartões. E o Vitor Bueno, dois cartões. Então, nove atletas do São Paulo estão com dois cartões amarelos. Tudo numa tacada só. Vocês imaginam que esta é uma equipe disciplinada? Que esta é uma equipe que tem equilíbrio emocional para participar dos jogos? E os cartões são da forma mais diversa. Por violência, por reclamação, por intranquilidade. Então, o São Paulo vai para a decisão do brasileiro, lidera o campeonato brasileiro. Já esteve oito, nove pontos à frente do segundo colocado. Hoje está a três pontos à frente do Internacional. E corre o risco de ser alcançado hoje. Porque o jogo do São Paulo hoje é um jogo muito difícil. É contra o Atlético Paranaense. E o jogo do Internacional é um jogo bom. É contra o Fortaleza em casa. E o Internacional, na hora que estiver enfrentando o Fortaleza, à noite, oito e meia, já saberá, já terá conhecimento. Porque já transcorreu o jogo do São Paulo diante do Clube Atlético Paranaense. E se o São Paulo não for bem, o Inter tem tudo para vencer o jogo e terminar a rodada em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Esta é uma posição invejável que está o Internacional para a rodada deste final de semana. Mas não esqueça, o São Paulo é um time muito violento. Tem nove jogadores para o jogo de hoje pendurados com dois cartões amarelos. Um abraço.